E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre Lula. Infelizmente o ex-presidente Lula recebe uma triste notícia de grande parceria. Vejam só, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou o falecimento do vice-presidente nacional do PCdoB, Sérgio Rubens, vítima de uma parada cardíaca. Pelo Twitter, Lula disse que Rubens teve um papel importante na luta contra a ditadura militar, quando atuou no movimento revolucionário 8 de outubro, a MR8, passando 10 anos na clandestinidade. E ele diz assim, na democracia que ajudou a conquistar, foi dirigente do PPL e vice-presidente do PCdoB, meus sentimentos aos familiares, afirmou Lula em seu Twitter. Olha só galerinha, mais uma triste notícia aí, deixe nos comentários as suas condolências. Eu vou ficando por aqui, sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.